Olá galera, beleza? Aqui é o Renato e estamos aqui para falar do QE3 2021 e hoje nós vamos falar da nossa querida, amada, adorada, idolatrada aqui no canal, Microsoft, Xbox, malandro e, por incrível que pareça, Bethesda, cara. Uma única transmissão da Bethesda e da Microsoft. Para quem não sabe, a Bethesda foi comprada pela Microsoft Xbox, virando um estúdio de exclusivos da Microsoft. E, cara, quem diria? Essa transmissão eu acho que pode ser a maior transmissão que a gente vai ter do evento, porque vai juntar tudo da Bethesda com tudo da Xbox. Então, cara, tem muita coisa aqui para a gente falar, para a gente opinar. Leakage, rumor e, mano, pode ser que esse vídeo fique grande, já estou avisando, beleza? Para começar, galera, vamos lá. A Microsoft e a Bethesda vão lá, vão entrar, vão começar a fazer seus anúncios no dia, vão fazer a apresentação no dia 13 de junho, às 14 horas do horário brasileiro. Essa teremos transmissão ao vivo aqui com vocês, beleza? E, cara, o que esperar? Normalmente eu faria um vídeo separado para a Bethesda, cara, mas como é uma única coisa só agora, já não compensa, tá? Então, vamos falar primeiro do que a gente pode esperar vindo por parte da Bethesda. Cara, está um rumor bem grande de que a gente pode ter o Offenstein 3, um novo Quake, DLCs para Quake Champions, cara. Vamos lá. O Offenstein 3, vocês sabem que a Bethesda começou aí uma nova, um reboot da franquia Offenstein, tem dado muito certo e a gente pode ver uma continuação do The New Colossus vindo aí agora. O novo Quake é cogitado porque o último Quake foi um Quake online e a Bethesda tem trabalhado, a IG Software tem trabalhado com o lançamento de um Quake Single Quake Multi, Quake Single Quake Multi, Quake Single Quake Multi. O último Quake Multi foi o Champions e a gente espera que tenha alguma DLC com alguma coisa trazendo, alguma coisa relacionada à Microsoft para o jogo e a gente espera um anúncio de um novo Quake em modo Single Player. Além disso, a gente deve ver alguma nova expansão para Aether Scrolls Online, que é basicamente o Final Fantasy Online da Bethesda, onde todo ano eles lançam uma nova expansão. Assim como é o World of Warcraft, o The Aether Scrolls Online é a mesma coisa. Além disso, o jogo de cartas deles, o Aether Scrolls Legends, cara, que é fantástico, a gente já tem gameplay aqui no canal, inclusive, tá? Deve receber uma nova DLC com alguma nova expansão para cartas e tal e tudo mais. Todo ano a gente tem essa nova, é, uma expansão nova específica para isso. Além de também uma nova DLC para o querido e amado jogo lançado no ano passado, Doom Eternal. Oh, meu filho, chega mais! Além disso, também é cogitado um novo The Evil Within, tá? E, além disso, a gente também deve ter alguma coisa, mais informações na realidade, sobre o Starfield. Esse que promete ser o The Aether Scrolls no espaço, cara. Então, tá prometido e a galera tá falando bastante sobre ele, já que a gente não tem muitas informações, né? A gente deve ver um pouco mais agora. Assim como também The Aether Scrolls 6, que foi anunciado aí. E é um jogo que estão falando que vai demorar um certo tempo para ser, para ele dar a luz, para ver a luz do dia. Eu acredito também que a gente deva ver alguma coisa, mas nada ainda muito concreto ainda. E lembrem-se, dê tempo ao tempo para esse jogo, cara. Para ele sair bom e não ser mais um cyberpunk da vida, né não? Dele ser de Fallout 74, ou até mesmo, por conta de esse ser um merda de um Fallout, um novo Fallout, de cronologia mesmo, sendo Fallout 5, sendo lançado. E, lógico, a gente vai ver, provavelmente, as primeiras imagens do que seria o novo jogo do Indiana Jones, sendo aí produzido pela pessoal da Bethesda, cara. Não só isso também, agora vamos partir para a Microsoft, do que ela já anunciou e do que a gente está no hype esperando. Lembrando que alguns desses jogos, eles serão jogos para a nova geração e jogos para a geração atual. Ou seja, Xbox One e Xbox Series, beleza? Halo Infinite, esse que tem dado um burburinho na internet. Eu espero que eles deixem um negócio bom para até o lançamento dele. E, claro, se não estiver bom, mais um adiamento, cara. É totalmente justo, porque assim, o jogo merece ter a sua visão mostrada, ter uma qualidade gráfica boa, mostrar do que é. Porque é um dos carros-chefes da Microsoft e, nas últimas imagens que a gente viu, não ia fazendo jus ao que era o nome Halo e a qualidade de jogo que a Microsoft estaria exibindo. Além disso, devemos ver informações de Fable, o novo Fable aí chegando, State of the Clay 3 e o novo Forza Motorsport pela Turning 10. Há um rumorzinho também sobre um Forza Horizon 5, cara, sendo anunciado também nesse evento para daqui exatamente dois anos, cara. Então, um processo de desenvolvimento um pouco mais longo, dando uma sobrevida maior por Forza Motorsport aí. O Everwide, que a gente não viu muita coisa, aparecendo também aqui nessa apresentação. E o Project Rings, esse que é um jogo em parceria com J... o Jorgin R. R. Martin lá, onde a gente não tem nenhuma informação ainda e a gente tendo alguma possível informação sobre esse jogo. Além de mais informações sobre a Voyage anunciado. E, lógico, o nosso querido e amado Psiconautas 2, que já está em produção já há quatro anos, e iria sair primeiramente para a PlayStation 4, e agora a gente não sabe mais se esse jogo vai sair para a PlayStation ou não, porque a Double Fine, criadora do jogo, é um estúdio by Microsoft, comprado pela Microsoft. Então, resta a gente saber mais informações, assim como Hellblade 2 e Ark 2, que são jogos que foram anunciados, mas a gente não viu nenhuma informação aí relevante nos últimos tempos do seu anúncio. Devemos ver mais alguma coisa sobre a Perfect Dark, o novo Perfect Dark, foi apresentado aí de uma maneira bem inusitada, e a gente não tem novas informações. Devemos ver mais aqui. Assim como Everwind, esse jogo também foi mostrado, que seria uma questão de um RPGzinho aí medieval, cara. A gente vendo alguma coisa a mais aí. E agora vamos ao que tem vazado aí na internet, que é Leaked, né? Basicamente o humor que a gente não sabe se seria verdade, que seria um coordenome de três projetos, que seriam Projeto Taipon, Projeto Dragon e Projeto Oum, sendo um deles feitos pela ArcSides Studios, Arcanes Studios, né? E ArcSides. E o outro tendo uma parceria com a IO Interact, a mesma produtora de Hitman, junto com a ideologia e história do nosso querido, o amado Hideo Kojima, tá? Isso é o que tem burbulhado na internet como rumor. E o que eu espero, né, sobre a apresentação, uma opinião minha própria, cara? Primeiramente a retrocompatibilidade sendo expandida ainda mais, cara. É uma das coisas que eu mais gosto da Microsoft. Digo que sou o man do Xbox, o homem do Xbox, jogo do Xbox, por conta do quê? Retrocompatibilidade, cara. É tão gratificante você pegar um jogo do seu primeiro Xbox, cara, botar no console, rodar e ver ele rodando liso, liso, bonitinho, cara. Com uma performance totalmente melhorada, cara. É fantástico. Ou do seu 360, o amado 360 que tem uma biblioteca de jogos fascinantes e incríveis. Então, por favor, Microsoft, expandir a retro, cara. Todos nós ficaremos muito mais felizes. Assim como também eu, saludosista e amante de Killer Instinct. Um novo Killer, cara, sendo apresentado aí ia ser gratificante. Ou melhor ainda, se bem que eu acho que essa é mais improvável, um Killer vs Mortal Kombat. O próprio Ed Boon já expressou sua vontade de fazer esse crossover, porém, depende muito de... das empresas. Então, vamos ver. Mas se já vier um novo Killer, eu já tô felizasso. E põe quem? Doom Slayer, Doom Guy, pode pôr o Blaskovic, põe todo mundo no rolê, velho. Pode pôr para os caras sentar o sarrefo. É isso. Parding de Bethesda, a gente deve ver ou um novo Dishonored, ou uma re-remasterização do primeiro jogo clássico, cara. Isso é o que eu tô esperando. Gear 6, eu quero ver o final de Gears 4, que tá no Gear 6. Então, Gear 6. Algumas novas IPs sendo apresentadas pelos estúdios, já que a gente tem um conglomerado muito grande de estúdios pela Microsoft. E, óbvio, a Microsoft anunciando a compra de algum novo estúdio aí para sua berlinda de estúdio. A gente tem visto isso acontecer em alguns eventos de ela anunciar que, Ah, agora compramos tal estúdio, ele faz parte dos nossos first parties, e agora isso poderia ser uma coisa, mais uma novidade chegando aí. Há rumores de que seria um estúdio japonês, como a Koei Tecmo, porém, nada a ser confirmado até o momento. E, óbvio, esse ano a gente comemorou os nossos queridos e amados 20 anos de Xbox no mercado, que o primeiro Xbox foi lançado. Então, nada mais, nada menos do que uma coletânea de clássicos, cara, de Xbox. Os jogos mais vendidos do Xbox, desde o primeiro até o 360, basicamente, de aqueles mais classiqueiras, estando disponíveis numa coletânea completa. Eu não descartaria uma coletânea, inclusive, de alguma franquia específica. Como, quem sabe, uma coletânea remasterizada, refeita, bonitinha aí, de Gears, cara. Quem sabe? Não sei. Fica aí no ar essa parada. Galera, o negócio é o seguinte, se eu esqueci de algum jogo, alguma coisa que você já tenha visto que vai ser parte de Xbox Exclusive, vamos dizer assim, né? Deixa aí nos comentários, cara. Tem também aqui o, aquele, o jogo de, se eu não me engano, Deathloop, chama Deathloop. Também a gente pode ver informações mais nessa apresentação da Microsoft, cara. Então, cara, o hype tá cada vez aumentando mais, mano. Eu acho que a apresentação da Microsoft vai ser a que mais vai ter jogos, assim, de first party. Resta a gente esperar e ver o que vai acontecer. E diz aí nos comentários, cara, esqueci algum jogo? Põe aí, cara, perdoai o pai. Tá animado com o quê? Põe aí, vamos conversando nos comentários. Lembrando, galera, que a apresentação fica para o dia 13 de junho, às 14 horas, e vamos sim fazer a transmissão ao Guivaralhaço. Beleza? Galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Tchau, galera. E até o próximo. E...